Nós queremos a reabertura do governo, queremos voltar a trabalhar, nós estamos pedindo o fim do decreto, e das redes sociais do Casa Grande, pelo fim do decreto do Casa Grande, recorre o seu grego, e esse ano a mês, queremos a supera, é a água pacífica da fé, nós não podemos mais que nem o Canadá. Não querem que desempregaram, indirem que não fazem necessidade, não tem condições de lutar o povo da mesa, o seu alimento, o seu corpo, o seu feijão, não queremos interesse do governador, não queremos testar base, queremos voltar a trabalhar, isso é o direito nosso, isso é o direito do cidadão, todo o poder e a mão do povo, nós estamos dizendo que o governo da FIIs é perigoso, vai ter, mas a parte de risco é a partir de 60 anos, então vamos cuidar do nosso pai, da nossa mãe, do nosso cidadão, nós queremos a reabertura do comércio, queremos que o governo brasileiro reporne esse decreto. tchau, 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 tchau.